Recording is on. Após o aumento da Petrobras, levar essa queda nas ações da companhia e uma situação de tensão aí no cenário nacional, porque os caminhoneiros já anunciaram a intenção de fazer greve e o próprio Congresso está aí tentando lidar com o peso político dessa posição e o governo pede uma investigação no próprio governo, porque quer repassar esse peso político ao Congresso, ou seja, os deputados da base do Centrão, que são a sustentação do governo no Congresso, e isso é concomitante a um cenário internacional que aconteceu nos últimos dias, o Fórum Econômico de São Petersburgo, que é uma espécie de cópia do Fórum Econômico de Davos, onde o discurso do presidente Putin foi muito importante, foi muito noticiado, porque nesse momento a Rússia está capitalizada com a alta do petróleo, antes da guerra ele estava na faixa de 84 barril, e ao longo da guerra subiu mais ou menos 50%, então as exportações russas valorizaram bastante, e a Rússia está em uma posição dominante agora, tem uma posição, tem muita bala na agulha, literalmente, para agora dar as cartas de uma nova ordem financeira e geopolítica, que é justamente a ideia por trás, de todo esse movimento que a Rússia realizou junto com a China, anunciando uma aliança ilimitada entre os países, pouco antes de tomar a decisão de invadir a Ucrânia. E aí eu quero mostrar para vocês aqui um pouquinho, essas mesmas notícias aqui, pela visualização da jogada. Então, esse tabuleiro aqui que eu utilizo para a gestão financeira pessoal, inclusive o curso gratuito está disponível se você quiser assinar a nossa lista de e-mails, e ele serve para você conseguir entender esses movimentos sistêmicos do mundo. Então, aqui, nessa última camada do tabuleiro, existe a relação da gente com o mundo, com o mercado, a camada comercial. E o mercado está vendo falta de um produto essencial, que é o combustível para o comércio. É literalmente o combustível que movimenta os transportes e várias outras indústrias também. E o combustível é energia, e energia é dinheiro. O dinheiro é energia em estado financeiro, e o petróleo é energia em estado líquido, em estado material. E a camada financeiro é justamente a camada onde circulam os capitais, circulam o dinheiro em estado eletrônico. E aí, nessa especulação, nessa camada aqui, estão os lucros das empresas de petróleo, tal como a Petrobras, que paga os dividendos mais altos do mundo hoje. E abaixo dessa camada, tem a camada política, de onde vem as decisões, onde empresas como a Petrobras vão funcionar. Então, é que está a questão. A Petrobras é uma empresa de capital misto. Então, sendo assim, ela depende de um alinhamento de interesses financeiros e políticos para sustentar uma forma de funcionar para a nossa sociedade e tudo mais. E aí, aquilo que eu estava mostrando sobre o Bolsonaro pedir investigação no governo, é justamente porque ele está tentando redistribuir nas bases políticas essa contradição com o interesse financeiro. Porque, em ano eleitoral, interessa ao político o controle do preço, mas ao sistema financeiro isso não interessa. E muitos dos proprietários das ações da Petrobras são bancos americanos, que estão tentando lidar com o aumento dos preços do petróleo por lá e não se importam do que está acontecendo aqui no Brasil. Então, essa hierarquia funciona de cima para baixo, uma parte do tempo nesse sentido, mas também funciona de baixo para cima, quando as ações caem por uma expectativa que o mercado está tendo de que dessa vez o estamento político vai ganhar. Ele vai conseguir derrubar mais uma vez o presidente da Petrobras e algo nessa linha. Mas, e nós dentro desse sistema? A gente fica aqui da quinta camada para baixo, como administradores na iniciativa privada, ou trabalham nessa iniciativa privada, né, trabalhadores, e que precisam organizar a microeconomia das suas empresas, das suas famílias, das suas casas e tudo mais, a essa situação de escassez, né, escassez no mundo exterior. E aí a metodologia ajuda a gente a olhar um pouco mais para como funcionam esses sistemas internos, né, desse jogo. E eu tenho aí até uma metodologia, né, sobre isso, sobre essa organização interna dos espaços, que é o Zentralha. Tem alguns videozinhos, eu vou deixar aqui na descrição, ensinando, né, como você pode aplicar essa lógica aqui, essa hierarquia para organizar seu home office, sua casa. Mas, pensando assim, como que essas decisões interferem na nossa vida, como a gente reage a elas, né. E eu acho que a gente vai passar agora por um período onde as empresas e as famílias, as casas, as residências, vão precisar introduzir alguns procedimentos, alguns processos industriais com relação principalmente à questão do resíduo, né, porque com essa inflação das commodities, os resíduos que a gente joga fora, eles já não são mais desperdiçáveis, né, eles não são mais algo que você pode abrir mão simplesmente, eles estão cada vez mais ficando mais valiosos, porque alguns materiais recicláveis, tipo alumínio, vidro, estão tendo uma alta considerável, no outro vídeo eu falei sobre a indústria cervejeira europeia, como a dificuldade que está passando em conseguir manter sua produção, entregar sua produção, né, sem embalagem, e já falei do alumínio também, né, mas tem também a questão do fertilizante, né, e muito do lixo orgânico que a gente joga fora poderia ser fertilizante, né, então eu acredito que novos negócios nessa área vão despontar num cenário como esse, e eu acho que isso pode provocar aí uma mudança na nossa economia mais duradoura, e mais, e que abranja também essa camada cultural, né, eu imagino assim, a nossa economia começando a adquirir, ou voltar de um jeito, revisar de algum jeito, algumas culturas e algumas épocas de um artesanato com a mistura com o conteúdo digital, né, no sentido de produtos que sejam restaurados, roupas que sejam restauradas para o uso, como o upcycling, que já é uma tendência, a gente pode ver também equipamentos, né, máquinas que em vez de jogar fora, a gente surge uma tendência de restaurar o seu uso, né, de consertar, e a gente pode entrar num período de uma economia mais orientada a isso, né, onde as próprias pessoas passem por algum tipo de capacitação para essa finalidade, inclusive na Europa, isso tem sido discutido, né, o direito ao conserto, né, como uma defesa contra a ideia da obsolescência programada, né, que é uma tendência em muitos produtos industrializados que a gente consome, que são programados para estragar, mesmo que eles pudessem durar muito mais tempo, né, então, e aí eu acho que isso são transformações culturais que a gente vai passar a viver aqui na quarta camada, então, a quinta camada é essa camada mais administrativa, né, e a quarta camada é as teorias, as inteligências, a cultura que a gente possui, consome e tudo mais. E aqui a terceira, a segunda camada, são essas mudanças que tendem a acontecer no plano de como a família, os núcleos familiares se sustentam, eu acredito que a gente está vivendo um período aí onde a questão da educação dos filhos vai ser revista, principalmente pelo custo-benefício que elas oferecem, né, e também pela experiência, né, da educação remota com a pandemia, então, é, tudo isso tende a mudar e eu acredito que a educação vai baratear um pouco com isso, né, ou vai mudar muito a sua natureza também, né, a gente está vivendo uma revolução nesse mercado da educação, né, e aí tem o nível plano onde a gente muda aí a questão da alimentação, com dietas diferentes, que novos tipos de ingredientes e coisas que não eram conhecidas, que podem passar a ser mais utilizadas, mais consumidas, uma delas é o cogumelo na alimentação, né, que poderia ser muito mais produzido no Brasil e não é muito por causa de desconhecimento mesmo, né, mas também porque o Brasil tem muita fartura de carne, né, é uma commodity barata, mas que, num momento assim, tende a não ser, e a camada mental, né, o plano mental dessa questão global toda, ela também está muito inserida, está muito envolvida, no sentido de uma guerra ideológica que a gente vê acontecendo muito perto da gente hoje, né, seja na fake news de WhatsApp, até a fake news em grande escala, né, da mídia corporativa tradicional, que não mostra, digamos, esse panorama todo aqui, nunca vai mencionar um projeto como as rotas da seda, né, ou alternativas ao dólar que outros países estão promovendo e isso por quê? Porque estão sob esse guarda-chuva, né, da hegemonia americana e da alta finança americana, né, Então, é, e isso é uma oportunidade, né, para o Brasil também, em muitos sentidos, mas também é um momento muito perigoso para o Brasil, porque a falta de um projeto nesse sistema, num momento como esse, nos coloca aí em grande chance de virar, assim, o país que paga o pato, né, que acaba absorvendo o prejuízo da crise sozinho, porque estamos tendo efeitos econômicos aí piores que todos os países da América Latina, em geral, e com menores salários, com crescimento econômico mais baixo, e isso é muito perigoso, né, para o Brasil, no sentido de estar perdendo um avanço, uma evolução industrial que a gente adquiriu no século passado e que nos dava algum tipo de nivelamento aí nessa lógica mundial, a gente está agora regredindo muito aí em direção a países centro-africanos, a uma situação subsaariana aí de desenvolvimento, né, cada vez mais tendo questões como áreas controladas por crime organizado, coisas do tipo que são sinais de um retrocesso econômico, né, retrocesso a atividades informais, ilegais, e tudo isso são ameaças que surgem ao Brasil, mas também a gente tem a oportunidade, né, a oportunidade de começar a colocar um plano estratégico de aproveitar esse momento global aqui, de confusão, né, de divisão entre os países, e exerceram uma posição de país que promove diálogo, que promove, promove, que entra de uma maneira mais neutra em questões internacionais de divisões, de conflitos, né, então, isso também é uma oportunidade do Brasil, se o Brasil se resolver internamente, né, de se projetar dessa forma, né, o problema é que o Brasil está internamente patinando muito, ou tendo muita dificuldade de se organizar internamente, até porque a gente absorve muito essas tendências externas, né, como eu estava mostrando naquelas camadas. Então, é, essa é uma forma da gente ter uma visão mais integral, assim, sobre tudo que acontece no mundo, então, é, na verdade, é, eu acredito que se a gente, é, olhasse com o olhar que, que o presidente dos Estados Unidos, ou um líder político, como qualquer um desses, é, dessas, dessas nações, olham para o mundo, né, olhando, das suas mesas, olhando para o mundo como um tabuleiro, é, nós também, na mesa de casa, a gente também está olhando para o mundo como um tabuleiro, né, as escolhas do que a gente vai consumir, são escolhas geopolíticas cada vez mais importantes, então, é, o grão que você consome, ele pode ser produzido no Brasil, mas o fertilizante que vai nele, pode não ter sido, é, o, o refrigerante que você toma, ele, talvez, seja um, um refrigerante nacional, talvez seja, é, de uma empresa estrangeira, que, é, que lá no Fórum Econômico Mundial, e outros eventos, tentam utilizar, é, o poder que elas têm, como corporações, para influenciar decisões, como a água dos países, né, e, e, e outras políticas internacionais aos, aos países, e que representam a perda do, do controle dos próprios recursos naturais, então, é necessário a gente ter essa visão integrada aqui, né, dessa, de como os pontos estão ligados, e como tudo é uma coisa só no mundo, porque, a gente, também, joga o jogo, né, agora, é, você ter essa visualização, é, faz toda a diferença de você ser uma peça ou não, ou ser um jogador nesse jogo, né, no Brasil, a gente, pelo nosso isolamento geográfico, isolamento também linguístico, a gente é um país muito míope, e, talvez, por isso, também, a gente, acabe pagando juros mais altos, e, várias outras situações, a gente, não é tão competitivo, por quê? Porque a gente não consegue se comparar com países ao nosso redor, a gente não consegue comparar nosso estilo de vida, e o brasileiro não tem oportunidade, normalmente, de viajar, é, ou de aprender outras línguas, então, isso cria, vamos dizer assim, no Brasil, um grande vácuo de, de, de inteligência cultural, de, de visão estratégica, de leitura, de mundo, e, e aí, o Brasil vai sendo feito de, de, besta, né, nesses, nesses, é, é, arranjos internacionais, né, e, e aí, é cada vez mais importante que a gente traga essa visão geopolítica, o jogo como, o jogo do mundo, é, o jogo do dinheiro como ele é, porque, até por isso, até porque isso tende a fazer o nosso dinheiro ganhar força, né, ele perdeu muito poder de compra, porque, a gente, é, elegeu um governo que não tinha um projeto debatido, não tinha, é, é, um, um, um plano pensado para o país, né, foi, acabou sendo uma reunião de pessoas que, que, é, tinham como desafeto político, um, um partido, um governo que, durante um período, governou o país, mas que não, não construíram um plano de governo juntos, e, ao longo do governo, essa coligação foi se desfazendo, né, o próprio presidente saiu do partido e ficou sem partido por um bom período, no partido que ele se elegeu, né, então, é, aí, quando vai ver o mesmo agronegócio que exporta milhões, bilhões, elegeu uma geopolítica que se afastou da China, né, que é o maior comprador desse, desse recurso, então, ou seja, é, essas próprias cabeças que, que entraram nesse projeto, não, não, não refletiram o suficiente as contradições do seu projeto, e aí, o que que acontece com o país, quando o projeto está cheio de contradições? As ações dele caem, né, e as ações é o dinheiro, então, é, hoje, agora, a gente está aí diante de uma nova eleição, onde temos a oportunidade de, rediscutir o nosso projeto, se a gente não fizer o dever de casa, de novo, a tendência é a gente ver o nosso dinheiro, o nosso poder de compra, perder mais poder de compra ainda, né, então, é, é um momento crítico que a gente está passando, quando a gente está diante de uma eleição, e é necessário discutir, o, o projeto, para evitar também, que aconteça como aconteceu agora, que lá na hora de governar, essa coligação, veja que não, que eles não têm alinhamento entre eles, para governar, né, não veja, veja as contradições que não eram visíveis, enquanto o objetivo era só ganhar a eleição, né, e a única forma de evitar isso acontecer é fazendo um dever de casa, debatendo um projeto, escrevendo, lendo, promovendo essa dialética, para que chegando lá, esse projeto esteja maduro, esteja já lapidado, como um diamante, né, né, que é justamente o, a peça que está no centro da mandala, né, para que na hora que, que ele for enfrentar, é, as contradições desse mundo exterior, dividido, essa geopolítica competitiva, difícil, é, a coerência interna do Brasil, sobressaia, diante dessa, dessa divisão externa do mundo, né, se o Brasil tiver um projeto inteligente, estratégico, os interesses nacionais vão se, vão se entender, e o Brasil vai, é, sobressair aí como uma, vamos dizer, uma via, uma terceira via, um caminho alternativo de desenvolvimento, é, entre, entre o Oriente e o Ocidente, mas se a gente se permitir, essa divisão continuar, e não entender o nosso papel, que a gente tem para o mundo, como guardiões também, dessa estabilidade mundial, aí, a gente pode perder a nossa própria, é, integridade, em vários sentidos, aí, seja na nossa moeda, a nossa, é, a gente perder aí um pouco do nosso parque produtivo, até a gente pode imaginar a parte do território, brasileiro, sendo colocado em ameaça, a gente está vendo aí, essas questões envolvendo a Amazônia, cada vez mais preocupantes, né, então, é, é, começa com crises internacionais, internacionais como essa, né, questões, é, do, dos jornalistas, né, do jornalista, e do indigenista, que, que, foram assassinados na Amazônia, é uma questão que, que, é uma ameaça séria aí, o Brasil e a nossa, integridade, territorial, real, né, então, é, por isso, tão fundamental que a gente, é, veja o mundo, veja, é, esse quebra-cabeça, do mundo, esse jogo, né, que os economistas, tenham um pouquinho mais de criatividade, de, pra mostrar, o, o jogo do dinheiro, como ele é no mundo, né, e, como ele, ele, a relação dele com a nossa vida, é, acontece, e, é, nos, nos mostrar que a gente tem como jogar esse jogo, seja nas nossas opções, decisões de consumo, né, que é uma forma de voto também, todos os dias, ou de investimento, quem, quem pode investir, né, mas também no nosso voto na urna, né, no, no plano político também, porque a nossa contradição, a nossa própria contradição, a nossa incapacidade de ver esses pontos, de ligar os pontos, de refletir, raciocinar, e, e tentar, é, lapidar, trabalhar essas contradições, é, o risco de não fazer isso, é a gente, de novo, é, é, acabar, elegendo um projeto geopolítico, cheio de contradições, e que no final, desvaloriza a nossa moeda, então, é, esse era o recado desse vídeo, não deixe de, de assinar o nosso canal, a Jogada News, é, se você quiser, acessar esse quadro aqui, para brincar, é só, é, olhar ali, esse link, que está na descrição do vídeo, e, não deixe de curtir, deixar seu comentário no vídeo, até o próximo vídeo, obrigado, um abraço para você, e tchau, tchau.